Bom, nesse vídeo, como conectar o seu fone Bluetooth no Come P12, que eu trouxe review recentemente, vou deixar o link do review aí embaixo, descrição e comentários, vou deixar o link de compra dele também, você pode comprar boleto, cartão e várias vezes sem juros, tem também a descrição, o link da promoção que tá rolando no canal, você pode ganhar um smartwatch de ETS 2e da Amazfit, dá uma olhada aí. Bom, como eu falei, eu publiquei o review do P12 e no review eu comentei que eu não consegui adicionar o fone Bluetooth nele, porque não faz sentido nenhum, o smartwatch tem 4GB de memória interna e realmente ele tem, comprovei lá no review, e não poderia conectar um fone, não faz sentido nenhum, mas sim, é possível conectar, só que não é do modo tradicional. Eu já testei muitos smartwatches com recurso de memória interna e poder adicionar um fone Bluetooth, mas normalmente você vem aqui no smartwatch, aí você dá uma procurada aqui, normalmente tem um menu de configurações, tipo esse aqui de Bluetooth, aí você vem em Bluetooth e adicionar fone, e aí ele procura o fone e você adiciona. Como você faz o seu celular? Normalmente é assim, 99% das vezes, mas eu esqueci que esse aqui é um smartwatch de entrada, por mais que ele seja muito completo, ainda é de entrada, então eles fizeram um negócio muito mais simplificado e muito mais difícil também. Então eu segui aí o tutorial da galera que assistiu o review, eu até comentei no review, falei, ó, eu não sei, se alguém souber, comenta aí, a galera comentou e deu certo, tá? Então vim passar essa informação pra frente, que eu falei, se eu conseguisse, eu ia fazer um outro vídeo explicando como que funciona, tá? Então, sem mais enrolação, vamos lá, estando aqui com o seu P12, você vem aqui nesse menuzinho, tá? Arrastou pra baixo, você vai abrir esse menu, vai ter aqui o Bluetooth, no caso aqui ele tá ativado, tá? No caso aqui ele tá ativado, vamos dizer que o seu esteja desativado, você vem e ativa. Ativou o Bluetooth? Beleza! Na sequência você vai procurar pela função lá de música, que já tá aqui, só arrastar, e você vai ter aqui a opçãozinha pra poder escolher entre o modo Bluetooth, o modo memória do relógio e o modo TWS, que é pra você poder conectar o fone e usar a memória do relógio. Então você vem em TWS, tá? E aí você vai pegar o seu fone, o seu fone não pode estar conectando em nenhum outro aparelho, um smartphone ou algo do tipo. Então se você usa em algum smartphone, desativar o Bluetooth do smartphone ou desconect desse smartphone e o fone, tá? Esse aqui é um fone da Hello, trouxe review no canal aí recentemente, se eu lembrar eu deixo na descrição, se não, você procura aí no YouTube ou na busca do canal. Se for no YouTube, é a maioria da reviews, fone Hello, não lembro o modelo, tá? Perdão. É tanta coisa que eu testo que eu acabo esquecendo alguma coisa ou outra. Ah, mas pra facilitar a vida de vocês eu achei aqui, ó, é o modelo T19, tá? Tem um review aí no canal, deixa eu ver se eu consigo focar, ó, T19, beleza. Então eu vou tirar o fone aqui, tirei o fone, e automaticamente ele entende que tem um fone do lado, um fone que não tá conectado em nenhum outro dispositivo e ele já conecta nesse fone, tá? Você não precisa adicionar, ele já automaticamente reconhece e já adiciona. Na verdade é um sistema até que inteligente, mas que eu nunca tinha visto, então é bem difícil de descobrir que é assim. E quando ele acende esse íconezinho azul, o ícone normalmente fica branco. Quando tá azul quer dizer que tá conectado corretamente no fone e a música começa a tocar. E é isso que aconteceu agora, então, a música tá tocando, vou colocar perto do microfone pra ver se vocês conseguem ter uma noção do que tá realmente tocando, mas talvez não fique muito legal. Enfim, não sei se deu pra ter essa noção, mas tá tocando e é assim que funciona, tá? Então, recapitulando, recapitulando, falei certo? Enfim, você ativa o Bluetooth lá naquele menuzinho, vem aqui, escolhe o modo TWS, tá? E aí se o fone estiver do lado e não estiver conectado em nada, ele automaticamente conecta no seu smartwatch. É um pouquinho complicado, de primeira, mas depois você acostuma, tá? Não é difícil, depois de um tempo. Mas é isso, na descrição vou deixar o link do review dele, dá uma olhada lá, tem muita informação do produto, é um produto bem legal, porque se faltava isso, conseguir configurar o fone, que é o grande destaque desse smartwatch. É um smartwatch que custa na casa 150, 160 reais e te oferece 4GB de memória interna e a possibilidade de conectar fones Bluetooth. Ah, eu não comentei, a qualidade do som é muito legal, tá? Eu gostei, o som fica limpinho, fica muito agradável. Realmente, eles investiram bem na qualidade sonora desse smartwatch. Quando você coloca na caixinha de som dele, na saída de som, fica uma qualidade muito boa, som nítido, agradável. O microfone dele também é bom. E quando você conecta no fone também, fica uma qualidade muito legal. Então, assim, pra você que é um smartwatch bem de entrada, bem baratinho pra fazer sua caminhada, sua corrida, sem precisar levar o smartphone, é show, tá? Foda que isso aqui é baratinho, então você não fica, né? Nossa, eu tô com um smartwatch mil reais, dois mil reais, três mil reais, me roubarem. Então, fica despreocupado também. Enfim, é isso. Descrição tem o link de review dele, link de compra. Vou ficando por aqui. Grande abraço, até o próximo vídeo.